Cinco, quatro, três, dois, um Com vocês e pra vocês DJ Henrique Playboy O polêmico chegou Pra gente começar, maloqueiros Cheguemos DJ Henrique Playboy Diz, meu amor, canta Chegamos em Castanhal Deus nos abençoe a apresentação de hoje Vai começar, bebê DJ Henrique Playboy 3, 2, 1 Chegou Chama ele pra cá, bebê Vai bem, vai Vai bem 3, 2, 1 É toda na moral Vai bem Vai, fogo Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro Diga Começou o show Começou o show Começou o show Chegamos, Pedro O playboy tá mil grau E o besta ficou louco O besta ficou louco Ficou louco Ficou louco Ficou louco O playboy tá na área Que a pouco vai explodir 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 Every time I look into your eyes I see the news Joga! Ok, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O que que você quer, meu amor? O mano vai te devorar O que você quer, meu amor? Ela jogou o rapaz na selva Se lavou o sabor De mel, amassou tudo Fala que a parada começou! Essa é proibida Para menores de 18 Essa é proibida Para menores de 18 Essa é proibida Para menores de 18 Oi, Júnior! Foco em sabor! Lá vai o quê? Lá vai fogo! Você guarda sacanagem, bicho! Bote ainda! E deixa fácil, caqueado E faça o caqueado Ai, lixo! Vai fogo! Hoje eu vou cair pra pista A vida é minha Na mina que eu vou chegar mais tarde Para mim, parceiro, neguinho! Esse corpo Já tá por ali com a gente Fazendo muito caqueado Por que que ele quer? Isso aqui não é macumba Não se assusta, somente o pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum O louco vai cober Bati no meu playboy Bati no meu playboy E daquele jeitinho Tu joga, eu jogo Tu joga, eu jogo ULIA! Bora, Fabrício! Bora, Fabrício! Cante e feca o anjo, tá ligado? E seu vale empurrar E vexereca, vexereca E vexereca, vexereca E vexereca, vexereca O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um superpoder Agora ela já queira Olha essa batida aqui então, menino São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Mas eu tenho mais uma batida por aqui Eu tenho mais um, quer ver? Quando faz amor Se olha no espelho Será? Ainda? Gosta mesmo de mim Eu vou de viripipé Eu vou de palmeir Tá acostumado com frente Me sinto muito black Fogar no pico checo Opa de crepe com o Juliette Olha a passada Chama! Me retocou Me retocou Me retocou Me retocou Os maloqueiros se doidando tudo Esse moleque tá cachorro Isso é pra cidade E toma Chama ele pra cá Bebê Olha os pitbull na pista Olha o playboy na pista Olha os pitbull na pista Olha o playboy 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 na pista Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Chama esse playboy, bebê Estado viciado nessa porra De fazer o caqueado Viciado nessa Pá Pá Pú Playboy que tá tocando Eu não sei que tá parado Henrique, playboy que tá tocando Eu não sei que tá parado Para meu parceiro Gustavo Cato Logo também comigo Fira o vacino Fira Aí tu chama Agora chama, chama Chama os cara doido Agora chama, chama Galera do Tsunami Ei, playboy Te amo, cheiroso Te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo Henrique, te amo, cheiroso Te amo, mete bala Te amo, te amo Por que que tu quer? Você me perdeu Isso que eu gosto Pega a bala, vai comer Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Ela tá doida, tá maluca Não quer saber de nada Vai pro bari Vici Lohan Com as amigas, umas taradas É relíquia aqui com nós Logo mais sensação Mora o homem da terra Pumbo, único Wintonbo is in the party, everybody Pumbo Joga tudo pra cima, ei Meu parceiro careca Meu bomonceiro Tá aqui comigo Samune khaadi Urke badi Saankh dikhlaat Chee-ni hai ta Chee-ni hai ta Chee-ni hai ta Chee-ni hai ta Por que que ele quer, Dani? Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Vai playboy, vai playboy, vai playboy Vai playboy, vai playboy, vai playboy Chuchuca teme um pum pum teme Chuchuca teme um pum pum teme teme Chuchuca teme um pum pum teme teme Chuchuca teme 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 E L'OA Olha como é que tá aí baby Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme Pra com o Barça Polino Danielzinho Tá fraco, o Daniel foi fraco Deixa, deixa, batida play, batida Deixa essa batida, aquece meu playmoy E dança, e dança, e faz o sapatinho Pra lá, pra cá, um, dois, três, toma Meteu a puta na garupa Chama É o playboy que tá tocando e eu E vou chamando o Godzilla pra fazer o caqui Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla E playboy, chega E playboy, tu jeans E playboy, tu jeans Aí tu gira, amor Joga a mão pra cima, passa o king e dá um pito Vai, fogo Vai no caquiado, caquiado, caquiado Vai no caquiado, caquiado, caquiado E o rock tá desviado E o DJ já tá tocando Playboy Moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido Chama a gata agora e mostra como é que é Como é que é Como é que é Mostra como é que é Play Play Sal, 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 faz cara de mal Sal Ou aquele apoio, sassão Bora no gingado, bora no caquiado Bora no gingado, bora no caquiado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Chama ela Juninho Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Tu chama Cabo, cabo Que lindo, menino É para puto É muita puto É muita puto É muita puto É muita puto Não vai ligar É muita puta É muita puto É muita puto É muita puto Esse é Playboy mesmo É muita puto 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 Bora gilada, amor Você me perder Vai dançar O que pensa que eu sou? Pega, 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 pega chaca, chega, pega, unha, 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 unha Jove a mãozinha pra cima e grita Só mulherada solteira que tá aí, ô Me separei, porra Tô solteira agora DJ do baile, eu vou senta na coce, tá na coce, tá na coce, tá na coce, tá na coce Olha a batida Tu abre tchaca, fecha tchaca Tu abre tchaca, fecha tchaca Tu abre tchaca e fecha tchaca Se for madrinha, eu me amarro No pique, eu passo mal Naquele pique, eu passo mal Se for madrinha, eu me amarro No pique, eu passo mal Naquele pique, eu passo mal Hoje ela sobe e desce, Junior Sali Naquele pique, eu passo mal Hoje ela sobe e desce, Júlio Sali Oh, sobe e desce, oh, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Tá dezessete, esse é o clima Tá 17, esse é o clima Bota, 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 bota Tá 17, esse é o clima Tá 17, esse é o clima Chegamos! Bota, 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 bota mesmo, hein? Eu vou sentar com a xereca devagar e botar, botar, botar Pode penetrar O preto, o preto, o preto, o preto Playboy! Playboy! Joga a rabita pra nós, joga a rabita pra nós, joga a rabita pra nós Que agora acontece a reloboação E dance with the devil Fight Fight Me chama de amor, pede com corinho Me falta que eu gosto, fulgando escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa Me pega de quatro e vem no jeitinho Depende ao lugar do birodinho fininho Assim tu me pulmonar, baby Tu me fez rosa, baby Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Assim, playboy Isso! Fica brindigial, meu amigo Que hoje Nos dê a oportunidade de vir tocar Nesse lindo e grande evento Confesso que tô muito feliz, gente Garoto aí que vem Se destacando dos DJs de aparelhagem E é claro A gente chegando em Castanhar Uma vitória muito grande Pra nós Na parte da capital de Belém Então Hoje Fico muito feliz, Júlio Salles Você é a diretoria do Maloqueiros E é claro que eu tô do carinho Hoje Fazendo dois anos De muita e muita onda O polêmico das aparelhagens do Pará E hoje Representando o Belém daquele jeito Agora é com vocês aí, viu? Vai, Juninho Parabéns, Valoqueiros O final da noite Ela quer ir pra minha cama Vai, Juninho Qual tá lá em casa Com essas amigas Venham Ela quer se envolver Se envolver Do a bunda balança Do taquareta Bianchi Cheguei! O final da noite Ela quer ir pra minha cama Vai, Juninho Qual tá lá em casa Com essas amigas Venham Ela quer se envolver Cadê o garoto Pantera cor-de-raça, cadê ele? Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Mas de sério que disse o nome, tá aqui também Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão A partir de agora é só porrada de pressão A partir de agora é só porrada de pressão Vamos começar mais ou menos nação Diga amor Que saudade da minha ex Obrigada minha parceira na encalçados Hoje ela tá aqui, deixa play Daquele jeitinho amor, bora começar Bora começar, bora começar bebê O águia chegou, o águia chegou O águia chegou, o águia chegou O águia chegou, o águia chegou Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Joga essa mãozinha pra cima e dá-lhe sal, sal, sal Pra ficar bonito, sal, 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 sal Ô bebê! Eu era uma menina e você não se importava É Vassilo Allen, o Patrick Monteiro, sempre o lado a lado O vereador André Siqueira e a primeira-dama Fabiana, obrigado Agora que cresci você não para de olhar Agora eu tô em outra e travo Sem ofender a moça, por favor É... Te falei Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa bom, aprende a amar Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Quando eu colhei em seu celular Vem uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Os olhos se encheram de lá Será que vocês podem cantar agora? Mas você Só fiz brincar com o coração dela Menino, cuidado Mas eu sei É quem se faz, é quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Vocês Manda ele Porque que nunca mais o pixie cai pra você Bebê Agora eu e tu senta aqui pra conversar Te prometo a descrição na tua frente Depois a gente conversa, Daniel De indiferente Sem falar de ti Oh, sim Te prometo não manchar tua camisa Não perder o teu amor sem te avisa Te compreenderei E ninguém vai ver Mas o que que ela quer, Juliana? Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando Eu quero te ter Bora, Sidney, Sidney Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando Eu quero viver Deixa essa batida play Essa batida, amor Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tu diz, amor, tu diz, ó Éramos dois ali perdendo tempo Canta, amor, canta Se eu pudesse Ei, amor Daqui a algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Aquela história de amor Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Playboy Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo O Playboy É foda A maior saudade De todos os tempos Tu diz, ó Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Isso é castanhal, bebê Playboy Hoje eu escutei uma canção de amor Vocês! Você lembrou? Eu vou lembrar de você Tem que lembrar com carinho, viu, menina? Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui, Daniel Tá tão difícil aqui Sem teu amor Alô, Dieguinho Merda, solito Roda cada dia Mas Você tem todo o recado É foda Saber a resposta Se pra mim Você vai querer voltar Diga Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu conciente Ela quer o seu conciente Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tu leva-se o ninho Tu leva-se o ninho Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Chama ela A gente tinha tudo aquilo Pra ser feliz Um apartamento Como sempre quis Filhos, um cachorro Um bom emprego Férias de verão Aonde? Nosso sucesso Pá! Acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência Não te satisfava É o menino Play É o menino Play Maravilhas Vai morar Daqui A chave tá em cima Da mesa Longe Vai ficar E de você não quer Por que que cê lembra, amor? Lata os suas roupas Se o que quiser Porque não vai doer Boa volta por cima Sou melhor que você Cê diz Dá volta por cima Começa a beber Bebeço, beber Não está sendo fácil É difícil não chorar Renan Mesquita Faça as fotos Não é fácil apagar as lembranças Cê lembra de quem? Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Pense Ouve sua voz Estou só Você veio aonde? Vem me ver Posso te ver mesmo Tô sofrendo Querendo o seu Obrigado meu parceiro O Ale também com a gente Bloqueou tudo Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Amor Eu te amo Onde você diz amor Eu te amo Não vivo Sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Ainda tem Tem, Daniel Eu te amo David Wesley tá tocando Perdi a luta Pois meu coração Não quer ser É o Playboy Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Que gratis Mas do teu amor Eu quero Briga meu parceiro Valei Patrick Monteiro Não diz Sempre lado a lado É o veneno do André Siqueira Certo Fala Fabiana Primeira dama Não promete Que é a última vez Que tu E diz que não vai acontecer outra vez Diga Que é outra vez Tu diz Playboy Bye